Fala líder, seja bem-vindo. Eu tive uma ideia e fiquei pensando, o que será que as empresas, o que será que os RHs, o que será que os empresários esperam de um líder? Eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando mais. Muitas vezes, algumas pessoas, elas desejam muito, mas muito, muito mesmo, serem inseridas no mercado de trabalho de multinacionais, de grandes empresas, e que já tem um plano de carreira, que ele já sabe onde que vai parar, que daqui tanto tempo ele já vai assumir um cargo de gestão, que dali tanto tempo ele pode ser transferido para uma unidade fora do país e ficar fora no intercâmbio por um ano, e que ele vai fazer assim. Quantos por cento das empresas são assim? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quantos por cento dos profissionais assumem para trabalhar em empresas que vão dar esse tipo de suporte para ele? A maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, eles serão inseridos no mercado de pequenas e médias empresas. Talvez empresas familiares, talvez empresas organizadas sim, de uma forma muito bem corporativa, mas uma empresa de médio porte, onde talvez ele vai ter acesso com um dono, ou um sócio, ou um gerente, ou um gestor. E pensando nisso tudo, eu fiz esse questionamento. O que será que esses empresários, esses RHs dessas empresas, o que essas empresas desejam de um líder? Pensando nisso, no vídeo de ontem, eu falei assim, uau, e se a gente montasse um grupo fechado, onde nós pudéssemos debater sobre isso? Uma das ideias é ter um grupo fechado, seguro, organizado, para que você possa compartilhar da sua dor, e as pessoas que estiverem ali dentro, elas vão poder contribuir, assessorar, falar. E eu vou trazer conteúdos para que você possa realmente dar uma alavancada. Será que isso seria interessante? Será que isso seria importante? Deixa seu comentário aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, ou também você pode mandar nesse WhatsApp aqui, qual é a sua opinião sobre isso. Se você quer participar desse grupo, é hashtag júnior, sim, eu quero participar. Que daí eu vou montar esse grupo sigiloso, um grupo organizado, um grupo fechado, onde eu vou entrevistar as pessoas para que elas possam, antes delas entrarem, eu quero saber qual é o propósito e o porquê disso tudo. Mas pensando na pergunta que eu fiz, eu pensei em três aspectos. Do que as empresas esperam dos seus novos líderes? Principalmente as pequenas e médias empresas. Porque a multinacional, ela já tem um plano organizado, ela tem processos e procedimentos para tudo. E você entra num cargo de analista, você sabe quais são as possibilidades e quando serão as possibilidades de se tornar um gerente. Já tem um plano de carreira. Se existe a possibilidade de você ser transferido para uma outra unidade, fazer um intercâmbio fora, enfim. Mas dentro das pequenas e médias empresas, essa realidade não é tão comum. O que essas empresas esperam de líderes como de um líder de 360? Ela espera com certeza que esse líder seja, primeiro de tudo, proativo. Que ele veja a necessidade, que ele não fique fechado somente na descrição de cargo dele, que ele não fique atrelado somente à função dele, mas que ele esteja envolvido em todas as áreas, que ele tenha curiosidade, interesse e animosidade. Segunda coisa importante que essas empresas de médio e pequeno e médio porte esperam, você traga as suas habilidades, as suas competências à tona. No que você é bom, o que você gostaria de contribuir. Ele gostaria de ouvir a sua ideia. Não estou dizendo que ele vai implementar, mas ele gostaria de ouvir a sua ideia. Ele gostaria de saber o que você está fazendo, o que você pensa da empresa, o que essa empresa impacta na sua vida. As empresas, elas querem saber da sua opinião. Ô Júnior, mas eu já dei várias vezes a minha opinião e as pessoas não me ouvem. É, não é essa daí não. Ela quer saber sim da sua verdadeira opinião, da sua sinceridade, daquilo que você enxerga, das possíveis mudanças, como essa mudança é implementável, qual é a sua parcela de responsabilidade, qual é a responsabilidade que você assume sobre isso. E a terceira e última coisa, então nós estamos falando de proatividade, de interesse e responsabilidade. E por último, é acabar de uma vez por todas com um tal de vitimismo, com um tal paternalismo que existe dentro das empresas. As pessoas se vitimizam. Ah, porque eu sou preto, sou pobre, sou branco. É porque eu sou rico. É porque eu sou velho. É porque eu sou novo. É porque eu não tenho condições, eu não tive oportunidade. Ah, eu fiquei com vergonha de falar, porque eu sou tímido, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. É acabar de uma vez por todas com esse vitimismo e assumir o papel de protagonista. De você se posicionar, de você saber conversar com as pessoas que estão ao seu redor, de você poder trocar ideias com os gerentes e líderes 360 igual a você, os seus pares, que você possa conversar com o seu gestor, que você saiba entregar para ele todo esse conteúdo, que você saiba absorver todas essas informações que às vezes vêm de cima e vêm de uma forma, de uma cobrança muito forte e saber disseminar isso para a sua equipe. É isso que eles esperam de você. E aí você deve estar perguntando, Júnior, como? Como eu vou fazer isso? Eu não sei como ser mais proativo, eu não sei como mais demonstrar meu interesse, minha responsabilidade. Eu não sei como conversar com as pessoas. É disso que eu estou falando. É de um grupo organizado, onde você vai ter comunidade. Você vai ter um lugar onde você vai compartilhar o seu problema e eu vou poder orientar diretamente na sua vida, diretamente como fazer para você mudar o cenário do seu trabalho. Se você quer muito participar desse grupo, lembra de deixar aqui nos comentários, eu quero. Ou você manda aqui no WhatsApp que eu deixei no começo desse vídeo, eu quero, que daí eu já vou ver o seu número. vou entrar em contato com você por lá, porque eu vou entrevistar um por um para entrar nesse grupo. Obrigado por estar comigo até aqui. Faça as três coisas que você tem que fazer nesse vídeo. É um like, assistir até o final que nós estamos terminando e o seu comentário aqui embaixo para que isso possa chegar aos ouvidos de outras pessoas. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.